Mulher trabalhando e o homem dentro de casa Pra sustentar o homem Eu achava aquilo horrível Eu sou o PH Cortes Oi, eu sou a Júlia Sou a Narita Desencarnação A Júlia é minha neta Ela disse pra mim que ela é a mala sem alça da minha vida Ela que inventou essa história É o meu avô, Arnaldo Aragão Cortes É um menino de ouro E aí, vovô? Como você lida com garotos machistas Que acham que são superiores às meninas? Ignorância Uma palavra de definir tudo Ignorante Ela tem que começar a educar eles Como eu faço, né? Eu costumo falar que eu ponho os homens no colo Vem aqui, neném Senta aqui pra gente conversar E aí, explicar pra ele a questão de como tratar as meninas Qual é a diferença Qual é a desigualdade Primeiro que os meninos tem que aprender É essa questão de que é a mulher que gera o mundo Ponto O senhor já foi agressivo em uma relação amorosa Seja física ou verbalmente Seja falando, gritando ou batendo Eu sei que tem muitos homens agressivos Mas graças a Deus Nesse ponto aí Nunca fui E sou contra de quem é A gente vai em vários balinhos Então tem muitos amigos E a gente vai lá Fulano Não é assim que se trata a mulher Entendeu? A fulana de tal É uma menina tão bacana E você Bebe um aí Você já vai fazendo isso com a menina Tudo Pô Você viu Ela tá chorando por causa de você Entendeu? A gente consegue Dê conselho Tem gente que bebe a maior alegria Entendeu? E beber a maior alegria Faz você Contra piada Dando desculpa E tem outros que ficam agressivos Não é desculpa Que fosse a desculpa Todo mundo que bebia Fazer o que não prestava E aí